E aí galerinha, beleza? Teve um final de semana aí que teve um evento com o Pikachu e seus amigos, aqui no Pokémon Scarlet Violet. Então assim, aproveitei esse evento que ia ter vários outbreaks ali da família Pikachu, pra tentar pegar todos os Shines dessa família. Então, bora lá, bora ver como é que foi essa minha jornada. Enfim, comecei pegando o Pichu, né, que é o primeiro ali, e em menos de 10 minutos já apareceu um Pichu Shine, então esse daí foi molezinha, realmente zero trabalho. Agora a gente vai pro Pikachu, esse deu trabalho. Fui em todas as outbreaks de Pikachu, e só na última apareceu, tipo, apareceu um assim, tava pra finalizar, já tinha dado aquele aviso, e apareceu. Pô, peguei, né, Pikachu macho, e quando eu já tava pra ir embora ali daquela área, pra ir atrás de outro Shine, apareceu mais um, e dessa vez um Pikachu fêmea. Então, pô, peguei, peguei dois Pikachus aí nesse mesmo outbreak, que era o último do Pikachu nesse dia. E assim, quando eu não pensava que ia aparecer mais nada, aparece do nada o pedido de like. Então, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal, e é isso aí, né, dá uma força aqui pro canalzão aí, pra ele crescer cada vez mais. Então, valeu, e bora continuar o vídeo. Agora eu fui atrás do Mimikyu, e assim, fui em três das outbreaks dele, e nada, não apareceu nenhum. Mas na quarta apareceu um Shine, mas não era o Mimikyu, era o Jung, eu acho que é assim que fala. É aquele dragãozinho, né, de Alola. E inclusive, a versão Shine dele é muito bonitinha, é muito massa. Não era o que eu queria, mas talvez era o Shine que eu precisava. Então, fui em mais uma outbreak de Mimikyu. E adivinha? Nada, não apareceu nenhum Mimikyu Shine. Mas apareceu outro Shine, um Formant Shine. Bem fofinho, né, mas não sou tão fã desse Pokémon não. Mas tudo bem, né, pelo menos é um Shine. E beleza, eu passei o dia inteiro caçando Pokémon nesse dia. E eu já estava cansado, isso só durou um final de semana. E assim, eu já estava cansado já. Então, desisti, nem fui atrás do Raichu. E não me julguem, tá? Eu sou um iniciante. Sou só um jovem Shine Hunter que estou começando agora. Então, me dá muita preguiça às vezes. E assim, só para completar a minha linha evolutiva do Pikachu, ainda bem que eu consegui dois Pikachu Shine. Então, eu vou evoluir um deles para virar um Raichu. E olha só, agora tem a família Pikachu aí, completinha. Pichu, Pikachu e Raichu. Tudo Shine, tudo bonito. Olha que legal. E me desculpa aí, Raichu de Alola e Mimikyu, que não deu para pegar vocês. É isso. Gente, vídeozinho curto, vídeozinho bacana para mostrar a minha jornada pegando essa família Shine. Então, valeu aí, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. E assiste aí os vídeos que estão aparecendo aqui, os outros vídeos do canal. E são vídeos legais, são vídeos bacanas de Pokémon, né? Vou botar um desafio aqui, outra Shine Hunt. Vamos lá assistir, dar uma moralzinha aqui para o canal. Então, é isso. Falou e até a próxima.